E a quem está aqui? Já estamos aqui com a primeira sortuda Israel Espíndola, Maria Gabriela. Maria, seja bem-vinda. Obrigada. Ficou feliz? Fiquei demais. Trezentão. Trezentos motivos para dizer para você. Que coisa. É a primeira vez que você ganha? É a primeira vez participando. Você nunca ganhou nada? Não. Nem rifo? Nada, nada. Nem bingo? Nem bingo, nada. Do nada você já... Sim. Gravou? Primeira vez. E quando você soube que você tinha ganho? Ah, fiquei feliz, muito feliz. É? É. Será que já tem boleto Israel para pagar? Porque, né? Não é? Já. Já tem boletos. Está difícil hoje, hein? Está complicado hoje. É o que dá sair na terça-feira à noite, né, querida? Sair para onde, nego? Voltamos para o trezentos reais aqui da nossa amiga Maria. Vamos lá. Vamos lá. Posso te levar, não? Divide com a gente, Maria. Vai, eu vou falar. Ó, cem. Segura aí. Faz assim, ó. Duzentos. Assim. Isso. Trezentos reais da nossa promoção Grupo RCN Paga o Seu Boleto. Paga o nosso também. Muito obrigada. A gente agradece por você participar, tá bom? O que você pode dizer para as pessoas sobre a campanha, dessa promoção, na verdade, do Grupo RCN Paga o Boleto? Para poder participar. Quando vê lá o QR Code, escaneia, acredita. É fácil, só escanear lá, já está concorrendo. Você fez o teste, você falou assim, vamos fazer o teste só para ver se funciona. Só para ver se funciona aí. Olha. R$ 200,00. R$ 200,00. Olha, vê você de casa aí, né? Olha lá, foi lá, não vai funcionar. Ah, não vou ganhar mesmo. Você mora em qual bairro? Lá no Paranapungá. Paranapungá. Para todos os moradores. Vai pagar boleto mesmo ou vai investir outra coisa? Vou pagar boleto. Vou pagar boleto. Eita, vem embora, não vem? Ajuda, né? Opa, final de mês. Viu, viu, final de mês. Tem gente aqui no Grupo, Mari, que da dia 2 já é final de mês. Dia 3 já é final de mês. Eu não sei como que vive, né? Isso é verdade. Como vive? Como será, né? O que come? Onde? Onde mora? Gasta tudo isso? Pois é. Né? No dia 2. Siga nas redes sociais de certas pessoas e verás. Underlines, né? Bom, vai continuar participando? Com certeza. Olha aí, tá vendo? Grupo RCN paga o seu boleto. Tá aqui Maria Gabriela. Maria Gabriela. Lá do Paranapungá, que acaba de levar na sexta-feira, né? Que ela foi sorteada. Na sexta-feira. Hoje de manhã, o José na Cultura também ganhou 300 reais. Ou seja, aumente as suas chances também de participar, comprando nas lojas participantes, ouvindo nossos programas, participando, interagindo. Já pensou? Mostra assim pra ele. Fala assim, fala aqui. Fala que é de verdade. De verdade. É de verdade. É de verdade. Olha o sorrisão. Até eu, né? Com 300, então. Ai, meu Deus. Queria. Na situação, até com esse aqui, ó. Parabéns. Obrigada. Continue participando, porque essa promoção realmente é pra vocês. E olha, você foi a primeira ganhadora dessa promoção que vai até o final do ano. Primeira, já começou com o pé direito aí, mês de junho. Vai até quando você falou? Até o final do ano. Já pensou se a Maria Gabriela volta aqui de novo? Não, eu não duvido. Porque participou uma vez e ganhou, meu filho. Agora que vou... Agora eu tinha uma pergunta, né? Eu tenho várias perguntas. Qual que é a sensação de uma pessoa, assim, comum, né? Trabalhadora. Do nada, você ganhou. O que que vem, assim, na sua cabeça naquele momento? Uma sensação boa. Na hora, eu não acreditei. Ninguém acredita. Não acreditei. É assim. Não pode ser eu. Não, não pode ser eu. Aí depois... Vai ter bolão do São João da loteria, você não quer entrar, não? Vou participar, já. Já que você tá com a sorte, né? Já fez som. Já com a cola aqui da Maria também, vai que a gente ganha nesse bolo. Muito bem, parabéns. Obrigada. Faça um bom uso dessa grana aí, continue participando. Né, dona Mari? Isso mesmo, faça um bom uso, chama a gente pra tomar um suco, a gente tá aqui, estamos on, eu e o Israel Espíndolas, pode mandar uma mensagem. Cuidado do suco que ela toma. Não, não, é um suco mesmo, ó. Mas é isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, tá então feita a entrega deste prêmio do Grupo RCN Paga o Meu Boleto, essa promoção que tá bombando. Todo dia tem sorteio. Todos os dias, Israel. Todos os dias tem sorteio. Todos os dias aqui na TV, ou também lá no RCN Notícias, na Cultura FM, na Band FM, em algum lugar, em algum, né, dos nossos veículos de comunicação aqui do Grupo RCN, tem sorteio pra vocês. Muito bem. Rápido intervalo, porque dona Mari, nós vamos lá pro cofre, novamente.